Olá, eu sou Bruno Faria e sejam bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio do nosso podcast Soluções Locais e Impactos Globais, realizado pela Brasil Foundation em parceria com a Rede Comumar para o mês da filantropia que transforma. A Brasil Foundation atua há 25 anos para mobilizar recursos e apoiar iniciativas sociais no Brasil que promovam equidade, justiça socioambiental e oportunidade no país. São mais de 900 organizações da sociedade civil, já apoiadas em todas as regiões do Brasil nas mais diversas áreas temáticas. Através do nosso Fundo de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a Brasil Foundation apoia instituições que atuam para o fortalecimento dos povos originários, tradicionais e locais na busca por meios de vidas mais sustentáveis. A ideia do nosso podcast é mostrar o papel de cada organização do setor no enfrentamento das mudanças climáticas e na promoção da justiça socioambiental. Neste episódio, vamos conversar com a Yasmin Moraes da Rede Comumar e com Cristina Orfeu do Fundo Casa Socioambiental. Yasmin e Cristina, bem-vindas ao nosso podcast. Gostaria de pedir para que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho da instituição onde cada uma atua. Yasmin, você começa para a gente? Olá pessoal, cumprimento a todo mundo que está escutando, que está nos assistindo. Obrigada Brasil Foundation também pelo convite. Como o Bruno falou, eu me chamo Yasmin, eu sou uma pessoa queer e pansexual, estou falando aqui de São Paulo, respirando um ar horrível nesse momento, que acho que tem tudo a ver com a conversa que a gente vai ter também. E atualmente eu estou na assessoria de programas da Rede Comumar, que é uma rede de fundos e fundações comunitárias e para a justiça socioambiental aqui no Brasil, que se organizam para incidir no campo da filantropia, para que mais recursos cheguem aos territórios, às comunidades e para que a gente tenha uma filantropia que de fato transfira poder para as comunidades. Cristina, seja bem-vinda. Obrigada Bruno, é um prazer estar aqui com a Rede Comumar, com a Brasil Fodex, poder falar um pouco para todo mundo que está nos escutando, nos assistindo, sobre o Fundo Casa. Bem, meu nome é Cristina Orfeu, sou diretora executiva do Fundo Casa socioambiental, já tem alguns anos. O Fundo Casa tem 20 anos de atuação, está completando agora em 2025. Eu cheguei no Fundo Casa, ele tinha seis anos, então não sou fundadora. O Fundo Casa foi criado pelo movimento socioambiental no Brasil, exatamente com a missão de fazer os recursos da filantropia, da cooperação, chegar até as comunidades locais. Então, são 20 anos de atuação nesse campo, a gente já apoiou mais de 4 mil iniciativas, doamos mais de 100 milhões de reais e atualmente eu estou à frente de um time de 30 pessoas e estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa história. Obrigada. Maravilha Cristina. Bom, Cristina e Yasmin, eu queria iniciar aqui o nosso podcast agradecendo imensamente a disponibilidade de vocês de participar aqui desse bate-papo conosco. Falar que tanto a Brasil Foundation quanto o Fundo Casa pertencem à rede como há, então somos organizações que estamos aí reunidos e no mesmo grupo, na mesma rede, buscando objetivos em comum. E aí Yasmin já começou aqui a nossa conversa falando sobre um tema que está incomodando a todos nós nesse momento aqui no Brasil. Nós estamos gravando esse podcast num momento que está tendo diversas queimadas pelo Brasil todo e nós estamos convivendo com um ar quase que irrespirável. Está difícil a respiração, o clima está seco, a umidade do ar está lá embaixo, está sendo difícil respirar. Quem tem problemas respiratórios está sofrendo muito, como a Yasmin falou, ela está com algumas alergias atacadas, andando de máscara. Tem sido complicado. Bom, e nesse momento a gente sabe que as comunidades mais vulneráveis são frequentemente as mais impactadas por essas mudanças climáticas. As soluções locais de algumas organizações desempenham um papel crucial na resposta para esses desafios. Então, dentro desses problemas todos que nós temos, quais, assim, na visão de vocês duas, claro, estamos aqui num bate-papo a três, quais são os principais desafios enfrentados por essas comunidades em relação às mudanças climáticas e como a filantropia comunitária tem atuado para financiar essas soluções, né, lideradas por organizações de base. Então, aí, tanto a Rede Comumar como o Fundo Casa conseguem atuar, o Fundo Casa financia, a Rede Comumar também tem essas organizações espalhadas nessas comunidades climáticas. Então, assim, debatendo aqui para o nosso público, para os nossos ouvintes, quais têm sido os nossos principais desafios, o que nós estamos enfrentando nesse momento e quais são as soluções que a gente consegue financiar para diminuir o impacto, né, desse conflito socioambiental e climático que estamos vivendo. Acho que eu posso começar respondendo, Bruno, e depois passo para a Cris também falar, mas acho que é importante a gente entender que as mudanças climáticas que a gente tem percebido, que estão em curso e que estão afetando todo mundo, todos os territórios, todos os grupos, todas as comunidades, não afetam todo mundo da mesma forma, né. Então, as minorias políticas, como as comunidades indígenas, quilombolas, LGBTQIA, PN+, mulheres, agricultores familiares, populações em territórios periféricos, são afetados desproporcionalmente por conta das desigualdades sociais e econômicas que atravessam esses grupos. E é importante a gente reconhecer isso e reconhecer essas intersecções também para lidar com esse tema de forma mais consciente, mais efetiva. A Dulce Maria Pereira e a Sueli Araújo, no livro Racismo Ambiental e Emergências Climáticas no Brasil, que eu estava até revisitando hoje mais cedo, foi um livro organizado pela Mariana Belmonte, elas falam que o sujeito mais vulnerável deixa de ser apenas geolocalizado, ele ganha rosto, história, individualidade e subjetividade. Então, é importante, quando a gente está falando sobre esse tema, ter consciência disso. E eu falo isso também como uma pessoa branca, atravessada por uma série de privilégios que não é afetada da mesma forma que alguns grupos no Brasil e no mundo. E a injustiça climática que a gente vê é justamente essa, que quem menos contribui para esse problema é mais afetado e mais negligenciado na formulação de políticas públicas e no financiamento dessas soluções climáticas para o combate às mudanças climáticas. E aí você perguntou também quais são os desafios que esses grupos têm enfrentado nesse contexto de mudanças climáticas. São muitos, eu poderia destacar alguns aqui, acho que o primeiro deles eu destacaria o racismo ambiental, que é importante porque a gente precisa entender que a estrutura social brasileira está baseada no racismo, que é um efeito da colonização. Então, historicamente, as pessoas negras enfrentam mais desafios para acessar direitos sociais, direitos humanos e econômicos. Então, também são mais afetadas também pelas mudanças climáticas. Outro desafio que a gente tem é o da transfobia ambiental, e aí eu destaco aqui uma das pesquisas que está sendo realizada no atual programa Saberes da Rede Como Há, pela Mel, que é uma mulher trans que está com a gente, e ela traz esse conceito de transfobia ambiental, que descreve essa exclusão social e econômica de pessoas trans e travestis ao terem essa tendência de residir em locais mais vulneráveis devido a esses contextos históricos, sociais e de exclusão. Então, a gente entende que, por exemplo, há um acesso desigual a recursos e a abrigos, impacto na saúde física e mental, uma vulnerabilidade econômica, uma invisibilidade de pessoas trans nas políticas públicas, que contribuem para essa transfobia ambiental também. Um outro desafio gigantesco que essas comunidades enfrentam no Brasil é o da insegurança alimentar, que também é atravessado por esse racismo ambiental que eu já comentei, né? A insegurança alimentar limita o acesso a recursos e a oportunidades e afeta a capacidade das comunidades quilombolas, por exemplo, mas em geral de minorias políticas, produzirem alimento em seu território e obterem alimentos adequados e nutritivos para a sua saúde, etc. Isso se une também à falta de uma reforma agrária efetiva no Brasil, que é um tema que a gente também precisa falar, porque também perpetua essas desigualdades. Uma outra coisa é a questão da moradia, né? Então, nas cidades, por exemplo, como aqui em São Paulo, onde eu estou falando, a gente tem um processo de gentrificação que cria esses ciclos de expulsões dos grandes centros para as periferias que fazem com que as pessoas tenham menos acesso a direitos básicos, como água, saneamento, acesso a áreas verdes e assim por diante. Isso tudo vai criando camadas que ajudam a gente a entender o porquê que esses grupos minorizados são mais afetados pelas mudanças climáticas. A Lele Gonzales fala, né, que desde a Casa Grande do Sobrado até os belos edifícios e residências atuais, o critério tem sido o mesmo, a divisão racial do espaço. E aí tem um outro membro da Rede Comoá, que é a Redes da Maré, que atua lá no conjunto de favelas da Maré no Rio de Janeiro, aí onde você está, Bruno, no Rio, e a Redes da Maré fez uma pesquisa chamada Respira Maré, muito interessante para entender um pouco mais esse aspecto, que identificou ilhas de calor nas favelas. Então, identificaram que, de fato, nas favelas da Maré é uma temperatura mais alta e uma dificuldade maior de enfrentamento a essas temperaturas, enfim, aos efeitos das mudanças climáticas em geral. Poderia falar de muitos outros desafios, mas eu acho que a moral que fica aqui para a gente, o principal que eu queria destacar, é que não dá para a gente falar de justiça climática sem falar de justiça social, racial, de gênero e assim por diante. E aí você perguntou também, Bruno, como que a filantropia comunitária atua e apoia esses grupos e tudo mais. Eu queria destacar, e eu acho que a Cris pode falar mais sobre isso depois também, que o papel da filantropia comunitária não é só de repasse de recursos para essas comunidades. A filantropia comunitária tem um papel político muito importante também para fazer não só com que esses recursos cheguem, mas que, de fato, transfiram poder para as comunidades, fomentem mais autonomia e assim por diante. Então tem um papel de incidência política muito importante, porque esses também são grupos que historicamente não têm lugar garantido em fóruns de tomadas de decisão relacionadas a financiamento, a políticas públicas e assim por diante. Então tem muitos atores da filantropia comunitária que também têm essa preocupação de representação política nos territórios. Um exemplo é a Casa Fluminense, que está aí no Rio também, que constrói coletivamente políticas públicas e ações no Rio de Janeiro, além de financiar também iniciativas a partir dessa construção de agendas locais nos diferentes territórios aí no Rio. Os fundos comunitários também fortalecem ações em rede e fortalecimento comunitário em diferentes territórios. A gente tem, por exemplo, no sul da Bahia, a Taboa, que tem um eixo de atuação comunitária de gênero, por exemplo, para olhar para essas diferentes intersecções e fortalecer redes de mulheres lá no sul da Bahia para essa atuação política e para o fortalecimento comunitário da região. A gente já falou disso, mas a filantropia comunitária também facilita o acesso a recursos. Então a gente tem uma série de fundos criados especificamente para endereçar esses desafios que eu comentei aqui. Tem o PPP Ecos do ISPN, tem uma série de editais do Fundo Brasil de Direitos Humanos, por exemplo, o próprio Fundo Casa, que a Cris vai comentar um pouco mais com a gente. E tem uma série de fundos comunitários sendo criados atualmente por povos indígenas também, que também têm se articulado diante desse desafio do acesso ao financiamento climático para as suas ações. A gente tem no Brasil, por exemplo, o Podale, que é um fundo feito por indígenas, para indígenas e com gestão indígena 100% e está organizado dentro de uma outra rede que se chama Rede de Filantropia Comunitária na Amazônia, do qual a Rede Comumar também está em diálogo, enfim. A filantropia comunitária também busca valorizar o conhecimento das comunidades que vivem na linha de frente e que são essenciais para promover justiça climática. Então, um exemplo que eu poderia trazer é o programa da SESI, que também faz parte da rede, Partilhando Saberes pelos Caminhos do Cerrado, que busca enfrentar o racismo ambiental e fortalecer sistemas alimentares de povos e comunidades tradicionais do Cerrado a partir do reconhecimento da valorização dos seus saberes. Então, isso é super importante. Diversos fundos da filantropia comunitária também criam ações junto às comunidades para fazer gestão, por exemplo, de recursos hídricos, para fazer ações de incidência e assim por diante. A filantropia comunitária também produz e sistematiza muito conhecimento sobre isso. Então, todos esses exemplos que eu estou trazendo para vocês são exemplos, enfim, que a gente tem conhecimento, que a gente busca sistematizar. O fundo Elas do Ar para Transformar, por exemplo, agora, durante o mês da Filantropia que Transforma, está sistematizando a experiência do programa Elas Mais na Justiça Climática, Territórios e Cidades, para trazer ainda mais evidência para esse trabalho importantíssimo que a filantropia comunitária e de justiça social realiza no Brasil. Então, essa produção de conhecimento também é um papel muito importante que a filantropia comunitária desenvolve. E, por fim, eu queria destacar a mobilização, que acho que tem ganhado destaque, da filantropia comunitária frente às emergências climáticas que a gente tem enfrentado no Brasil. Um exemplo que eu posso trazer é das enchentes do Rio Grande do Sul, que aconteceram recentemente esse ano. E a gente teve uma série de fundos se mobilizando para responder a essa tragédia. A Brasil Foundation foi uma das organizações que fez isso, o próprio Fundo Casa, o Fundo Positivo, o ICOM, lá no sul do Brasil. Foram alguns dos membros da rede Comó que se mobilizaram para responder a essa emergência, para fazer com que mais recursos pudessem chegar de forma rápida, flexível, para apoiar o enfrentamento a essa emergência climática nas comunidades. A gente tem, por exemplo, também na rede, a Associação Nossa Cidade, que criou o Fundo Regenerativo de Brumadinho, depois da tragédia crime, que ocasionou o rompimento da barragem de rejeitos de minério no Córrego do Feijão, lá em Brumadinho, em Minas Gerais. A comunidade se mobilizou para criar um fundo regenerativo para responder a essa emergência climática, a essa tragédia, que segue em operação, que segue apoiando e regenerando aquele território. Então, muito importante a gente compreender que o papel da filantropia vai para além só do repasse de recursos, que por si só já é importantíssimo, mas também tem consciência dessa necessidade de transferência de poder para as comunidades. Tem muitos outros exemplos, além desses que eu trouxe aqui, eu só fui trazendo o que me veio mais rápido. Mas é isso, acho que passa por esse reconhecimento dos desafios, esse reconhecimento de que os grupos não são afetados da mesma forma, e de que a gente precisa ter essa ação política integrada, articulada, se a gente quiser, de fato, enfrentar as mudanças climáticas no Brasil. Sim, claro, perfeito. Aproveitando esse gancho do que a Esmin falou, Cristina, eu queria fazer um complemento aqui, colocando exatamente o Fundo Casa nesse contexto, que desde 2005, o Fundo Casa tem sido pioneiro no debate sobre filantropia socioambiental no Brasil. E assim, desde 2005, o que você vê que mudou desde então e como vocês veem o papel da filantropia na promoção de justiça socioambiental atualmente? Então, assim, vocês estão há quase 20 anos aí, atuando nesse setor. O que você vê? Como isso estava lá 20 anos atrás? Como isso está hoje? O que mudou? E o que tem sido... Qual o papel da filantropia nisso tudo? O que conseguiu impactar e o que falta ainda impactar, né? nesses 20 anos de atuação do Fundo Casa? Sim. Bem, desafios, vocês viram que a Esmin trouxe aqui, né? Fez uma abrangência aí de todos os desafios que nós temos. O que eu vejo, assim, de diferença, Bruno, de quando o Fundo Casa começou, foi no final da década de 90, começo dos anos 2000, é a narrativa consolidada de que os recursos precisam chegar na ponta. quando nós iniciamos o trabalho do Fundo Casa, no Fundo Casa era uma voz muito isolada no campo filantrópico e também no campo da cooperação, que os grupos locais, as populações tradicionais, não tinham capacidade administrativa para desenvolvimento de projetos. E isso mudou. Isso mudou hoje, né? No campo da filantropia, pelo menos existe o reconhecimento da importância urgência, da urgência do recurso chegar na base. Mas isso mudou porque esse protagonismo, que era o grande desafio que a Esmin trouxe, né? Que reconheceu o protagonismo das comunidades locais como o ator político mais importante nos processos de transformação. A gente vive o seguinte, ao mesmo ponto que as comunidades mais vulneráveis são as que sofrem os maiores impactos das mudanças climáticas, por outro lado, elas também são os principais guardiões, guardiãs dos ecossistemas, das florestas, do Cerrado, da Caatinga, são as comunidades locais que estão ali, com o seu modo de vida tradicional, que estão possibilitando, né? Que ainda a gente tenha um mínimo de equilíbrio climático. Então, eu acho que isso está no caminho do fortalecimento e isso tem muito a ver com o papel da filantropia, da filantropia para a justiça social, que é apoiar a incidência política, o fortalecimento político, né? O protagonismo dessas comunidades. E a grande diferença é que, de lá para cá, porque não é a filantropia de uma maneira geral que faz isso, né? É a filantropia para a justiça social, é a filantropia comunitária, é essa filantropia que faz o recurso chegar para incidir em estruturas de poder, seja de poder político, seja de poder econômico, porque é assim que a gente vai mudar e trazer equidade racial e justiça social e justiça climática para todo mundo no Brasil. Então, de lá para cá, o campo dos fundos, ele se organizou, né? Ele se estruturou, a Rede Como A é um exemplo disso, né? Se organizaram, se juntaram os fundos, e os fundos também, dentro do arranjo da arquitetura do financiamento, passou a ser um ator político também que responde diretamente para as comunidades. Então, em geral, os fundos de filantropia, os fundos comunitários, eles respondem às demandas das comunidades, eles não criam agendas, eles respondem às comunidades, porque é assim que a gente faz, fortalece o protagonismo dessas comunidades. e eu acho que isso é uma grande mudança. Então, tem a Rede Como A, tem a Rede Comunitária de Fundos Amazônicos, que são diversos fundos territoriais amazônicos, que também se organizaram em rede, tem a Aliança Fundos do Sul, e aí a gente abre e expande um pouco isso para o sul global, porque a realidade do Brasil é a realidade do sul global, e a gente, a partir desses últimos anos, então, a gente mostra para o campo filantrópico como um todo que existe um ator estruturado, um campo totalmente estruturado, que faz o recurso chegar nas comunidades com segurança, com agilidade, que produz muito conhecimento, como trouxe a Yasmin, onde estão esses grupos, como eles estão estruturados, onde esse recurso chega, onde não chega. Falando aqui do Brasil, a gente tem um país gigante, com especificidades muito particulares de cada bioma, de cada local, a gente tem realidades muito diferentes de estrutura bancária, de estrutura econômica, de estrutura de comunicação, e é impressionante como todos os fundos conseguem fazer esse recurso chegar diretamente aonde aquela comunidade precisa. Então, mesmo que seja um projeto que é uma solução local de produção de alimentos, como trouxe a Yasmin aqui, a grande dificuldade que está na segurança alimentar e todo o complexo dos sistemas alimentares, os fundos conseguem chegar, conseguem chegar muito distante, muito longe, com segurança, com recursos chegando realmente na base. Eu vejo um desafio muito grande na distribuição desse recurso que atende os interesses. A filantropia também tem os seus interesses. E, nesse sentido, como nós temos uma filantropia, nossa filantropia nacional depende muito, os fundos dependem muito de recurso externo, do norte global, especialmente, os interesses dessa filantropia vêm alinhados na questão climática à mitigação, a proteger floresta em pé. Então, segurança dos territórios, recursos para aqueles atores que estão comprovados cientificamente, que são os guardiões dos ecossistemas. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque até há muito tempo atrás também, achava-se que a solução climática viria da academia, ou botava-se muita esperança que tudo viesse da academia. Ah, é uma nova tecnologia, é uma nova, sei lá, é um novo estudo. Alguns também acham que o próprio mercado, agora, por exemplo, a bioeconomia, o pessoal acha que o mercado vai resolver o problema de desigualdade na Amazônia, um mercado que já trouxe a gente onde nós estamos aqui agora, sem poder respirar. E agora, muito recentemente, isso também está comprovado e começa a ser disseminado e incompreendido, finalmente, depois de muitos séculos pela sociedade, que boa parte dessas soluções estão nas comunidades, nas comunidades tradicionais, nas populações tradicionais, nos povos originários, que aqui na América do Sul tiveram populações enormes de indígenas convivendo com a floresta em pé e sem nenhum problema. Então, eu acho que... E aí, na agenda do financiamento especificamente, esse recurso vem muito para mitigação, para, então, agora que está reconhecido que as comunidades tradicionais têm um papel importante, esse recurso vai para essas comunidades. Só que nós temos um contingente enorme de pessoas, como a Yasmin trouxe aqui, fruto de uma ocupação no Brasil, invasão do Brasil terrível, de um modelo escravagista, discriminatório, que perdura até hoje, que esses recursos não chegam e que seriam adaptação. Seriam que essas comunidades que estão vivendo em regiões urbanas, mesmo em outros biomas, como de floresta, por exemplo, a Mata Atlântica, que é um dos biomas mais depredados do Brasil, onde vive o maior contingente de pessoas do Brasil, onde estão as maiores cidades, onde estão escorrendo os eventos extremos climáticos com óbito, não chegam recursos para que essas comunidades possam colocar o seu conhecimento na construção de soluções, que essas soluções possam inspirar e virar modelos. Nós temos um exemplo disso, eu estava até escrevendo um artigo hoje sobre brigadas voluntárias e comunitárias. O Fundo Casa começou a apoiar as brigadas voluntárias e comunitárias em 2020, depois de uma demanda enorme das comunidades de apoio por brigadas. para a estruturação de brigadas, apoio emergencial. E aí eu falei, gente, peraí, mas o que é? Qual é o trabalho? Porque eu me lembro muito quando eu era criança, eu sou do interior de São Paulo, e ter abrigado a voluntária porque eu morava em uma zona rural. E aí a gente foi se aproximar mais, estruturar um programa de apoio a brigadas voluntárias, que até então o Brasil não conhecia brigadas voluntárias. E de lá para cá nós estruturamos editais anuais, a gente apoiou a estruturação de mais de 95 brigadas voluntárias e comunitárias. A partir desse processo nasceu a rede brasileira de brigadas voluntárias. Essas brigadas se conectaram, se fortaleceram. Durante agora este governo, que tem feito um processo mais participativo de construção de políticas públicas, várias brigadas apoiadas pelo Fundo Casa puderam participar desse debate da construção, da política e do enfrentamento aos incêndios. e hoje nós estamos vendo aqui a importância, está toda hora os brigazistas aparecendo na televisão. Então, eu acho que financiar essas soluções, seja ela de mitigação, de adaptação, de inspirar políticas públicas, de fortalecer o protagonismo dessas comunidades como os verdadeiros atores e que realmente a gente pode, juntos, enfrentar esse desafio sem ignorar as comunidades locais, mas que isso passe pelo financiamento. Então, isso acaba mostrando como é desigual a distribuição do financiamento, inclusive para soluções. Muito desigual, Cristina. E você trouxe dois pontos aqui muito interessantes sobre isso, que é o trabalho que a gente tem do recurso chegar na ponta para todas as pessoas e que como por um longo período se acreditou que a solução viria ou da academia ou do mercado. E quanto tempo a gente passou percorrendo e por quanto tempo o recurso foi destinado para esses dois locais e não para a ponta. E acho que isso vem muito de encontro ao que o podcast é isso e sobre até o mês da filantropia que transforma, que a Rede Comumar está promovendo, que é destacar soluções climáticas e a importância de financiar essas iniciativas. É exatamente esse o intuito. Então, vocês já deram um panorama bem amplo sobre isso, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais sobre esse tema e tanto Fundo Casa como Rede Comumar, até para os nossos ouvintes aqui que não têm tanto conhecimento, que a gente está abrindo aqui para a gente que de repente não é do setor, que não entende tanta questão socioambiental, porque por muitas vezes parece que tem muito investimento lá na ponta para essas organizações e às vezes essas organizações têm muita dificuldade de conseguir recurso para fazer esse trabalho. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho das principais barreiras que essas comunidades barra organizações enfrentam para conseguir recurso e como a Rede Comumar e o Fundo Casa têm trabalhado para quebrar essa barreira e o que vocês têm percebido no setor, assim, na área, o que vocês têm ouvido de quem está na ponta, vocês têm escutado, na verdade, de quem está na ponta, quais são essas dificuldades e como esse período que o recurso não chegava para eles, eles viram esse recurso se desvaindo para outras áreas, que não eles já estavam ali trabalhando na ponta, se vocês podem falar um pouquinho sobre isso também para o pessoal poder entender melhor os ouvintes aqui. Você pode começar, Yasmin? Posso começar, Bruno. São muitas barreiras, são muitos desafios. Ontem eu estava num evento de uma das participantes do programa Saberes, também aqui no Mesa da Filantropia que Transforma, que foi uma conversa sobre o legado de Mãe Hilda de Tolu, que foi uma mãe de santo lá na Bahia, enfim, que deixou um legado incrível e uma de suas netas, eu acredito, a Valéria, criou um instituto Mãe Hilda de Tolu para dar continuidade ao trabalho que ela tem feito lá no terreiro e tudo mais, dar continuidade a esse legado. Em um momento do evento ela falou assim que quando começou o processo de captação de recursos do instituto, ela tinha que provar que elas faziam o que elas faziam. E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, de que, nossa, a Maiana até comentou isso depois no evento, que elas já fazem isso historicamente, que é um trabalho ancestral e que para poder se inscrever para um edital, para poder abordar financiadores, elas tinham ainda que provar que elas estavam de fato fazendo o que elas estavam fazendo. Eu acho que um dos desafios que a gente enfrenta, então, é um pouco dessa desconfiança que existe diante da sociedade civil organizada, dos movimentos, dos coletivos, essa desconfiança que gera uma burocracia muitas vezes desnecessária e que afasta as comunidades dessas oportunidades de captação de recursos, né? Isso cria uma série de dificuldades de acesso à informação, dificuldades de linguagem, muitas vezes que não se compreende, barreiras, enfim, de diversas naturezas que afastam as comunidades desses recursos. E eu acho que isso tudo vem, como eu falei no começo, de heranças coloniais que ainda perpassam o campo da filantropia, né? De ainda servir muito aos interesses das elites e tudo mais e reforça a importância da filantropia comunitária e de justiça socioambiental também para ajudar a enfrentar essas barreiras. Então, são filantropias que confiam nas comunidades porque vêm das próprias comunidades, vêm dos próprios movimentos, né? Então, são eles criando os processos de acesso a esses recursos e decidindo como esses recursos vão ser utilizados também. Então, são filantropias que valorizam esses saberes locais e valorizam diferentes formas de fazer, de medir impacto, de comunicar esse impacto, de prestação de contas. E aí, a gente pode falar dessas coisas mais práticas também, né? Os fundos estão criando alternativas para inscrição em editais, por exemplo, tem fundos experimentando com o uso de WhatsApp para envio de propostas, uso de vídeos, diferentes formas para acessibilizar esse recurso cada vez mais. estão desburocratizando processos, estão usando estratégias colaborativas de grant making também, construindo relações respeitosas, né? Mais próximas com os territórios, fortalecendo a atuação dos próprios fundos para que eles possam se tornar mais rápidos e flexíveis também na hora de apoiar, por exemplo, movimentos sociais, ativistas, aumentar a resistência desses grupos também a longo prazo. E eu acho que uma outra contribuição muito importante é a preocupação com a proteção de defensores ambientais e ativistas também, né? Acho que os fundos têm a preocupação de sustentabilidade dessas ações a longo prazo para que a luta seja feita com melhores condições, né? Não que sem os recursos essa luta vai parar porque ela não para, mas que seja feita com melhores condições e que de fato possa alterar essas dinâmicas de poder no sistema, né? E não só manter o status quo com ações superficiais, enfim. Então, acho que os fundos têm encontrado soluções muito inovadoras, assim, alternativas mesmo para quebrar essas barreiras de acesso. Cristina? Sim. Olha, Bruno, eu ainda acho que o que chega na ponta é muito pouco, né? Assim, o Fundo Casa tem um trabalho já que começou desde a sua fundação através de, por meio de uma de nossas fundadoras, que é a Maria Amália, de incidência no campo filantrópico, né? Que é entendendo, assim, o quanto de fato de recurso que chega para as comunidades. Não há muita transparência, né? nos dados. Eu acho que hoje aumentou um pouco esse volume, mas ainda ele é muito pequeno. A gente sabe, por exemplo, tem um acordo climático específico que foi firmado, um acordo voluntário na COPE de Glasgow, um acordo voluntário que soma 1,7 bilhão de dólares para comunidades locais e populações indígenas. O ano passado, eles fizeram o segundo relatório de avaliação desse acordo e 8% havia chego nesse, diretamente para a base. Então, e já tinha sido executado quase 50% do recurso. O primeiro foi 7%, o segundo foi 8%. Estima-se que 2% do recurso da filantropia chegue diretamente para as populações locais e comunidades locais. Nós lançamos uma publicação sobre os nossos apoios indígenas agora este ano e a gente mostra ali o quanto, todo o nosso trabalho de apoio para os grupos e a gente tem uma análise sobre as prestações de conta. Como a Yasmin disse, a gente tem muitas barreiras que dificultam que os recursos cheguem. Barreira linguística, barreira de leis, de regras, de legislação, de formato organizativo. Então, o Brasil tem uma legislação, o Brasil é muito legalista, a gente tem legislação que marca que os recursos pessoa jurídica, pessoa física, impostos que sobrecaem sobre uma pessoa física quando recebe recurso. Então, tudo meio que caminha para que os grupos só possam receber recurso se eles estiverem em associações. Associação no formato muito trazido pelo branco, né? Então, que dificulta para os grupos toda a parte legal. Mas eu acho que nesses anos todos os grupos eles são impressionantes, tem um poder realmente de se organizar enorme. Então, a gente tem muitas associações organizadas. E os fundos, para mim, os fundos de filantropia, os fundos de ativistas do sul global, por si só, eles são uma inovação. É uma inovação de mecanismo financeiro criado a partir do movimento, por pessoas do próprio movimento ou das próprias comunidades locais e que para fazer o recurso chegar. Foi uma necessidade, né? Que os fundos foram criados. Foi por uma necessidade. E nessa publicação, a gente mostra o alto grau de entrega de relatórios, de prestação de contas, porque os fundos desenvolveram mecanismos e formatos que a Yasmin falou alguns aqui, cada fundo à sua maneira, de acordo com a sua história, de acordo com o seu movimento. desenvolvendo uma série de mecanismos e de metodologias, tanto para chegar numa comunidade que está lá na divisa com o Peru, na divisa com a Colômbia, e de que formato de que ele receba esse recurso e que ele consiga prestar contas. Porque tem uma rede de confiança, então eu acho que confiança é uma palavra muito forte no nosso meio, né, Yasmin? De confiança de entre instituições, de confiança com os seus movimentos, com os grupos, e da mesma maneira deles conosco, né? Então, que a gente consegue cumprir com todos esses mecanismos legais e fazer o recurso chegar. Eu acho que a gente tem um desafio ainda muito grande, temos muitos desafios, mas um especificamente colocado, emergencial, que é o como operar em momentos de emergência climática como o do Rio Grande do Sul, né? Até também, porque a gente tem um contexto político no Brasil muito complexo relacionado a recursos, né? Então, de narrativas e de tudo mais no campo político. Então, como a gente faz esse recurso chegar de uma maneira muito mais flexível do que é hoje, né? Como construímos caminhos mais seguros, mais rápidos para apoiar essas comunidades? Nós estamos agora com um edital, né, aí em execução, que é o de reconstruir a RS, e a gente está aprendendo com eles, escutando com os grupos, vendo como é desafiador, né? Então, uma das propostas nossas, junto com a Rede Comumar e outros fundos que o Fundo Casa tem parcerias dentro da própria rede, como o Fundo Elas, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, o Fundo Positivo e vários outros fundos territoriais também, especialmente os fundos territoriais, né, que estão muito mais próximos das comunidades do que o próprio Fundo Casa, que tem uma abrangência nacional, os fundos territoriais estão dentro da comunidade mesmo, e eles podem nos trazer aprendizados enormes desses momentos de emergência climática, de como podemos ser mais assertivos e como podemos inspirar mais a filantropia. Eu concordo muito com o que vocês trouxeram aqui, porque toda essa, vou chamar de burocratização que tem para o apoio acaba impedindo que o recurso chegue em alguns territórios. Então, assim, às vezes a gente consegue chegar em alguns, falando como financiador também, chega em alguns, mas em outros de repente não chega por conta de não ter uma associação como a Cristina trouxe, não estar organizado com documentos, e como falou, de repente em alguns casos emergenciais como teve no Sul, conseguiu apoiar porque é uma questão emergencial, mas eu acho que como a gente falou no início aqui do nosso podcast, nessa nossa conversa, a questão está sendo emergencial em quase todo o país já, estamos chegando num ponto que tudo tem sido emergencial na pauta climática. não tem algo que não seja emergencial nesse momento, então acho que um grande, vocês trouxeram aqui, claro, isso é uma pergunta que eu fiz, mas acho que é muito importante toda a gente como setor passar a refletir isso e conversar sobre isso, sobre essas questões de como fazer que o recurso chegue nas pontas, mas lá onde ainda não está chegando, correto, Cristina? eu queria só complementar, sim, eu acho que isso é uma barreira e é um desafio, mas o volume de recursos que chega é um desafio talvez maior, Bruno, porque eu tenho certeza pela experiência do Fundo Casa e de colegas, parceiras e parceiros da rede, que as comunidades, elas estão organizadas, ela existe ainda desafio, né, concordo totalmente, de ata, de conta bancária, eu acho que o banco digital foi um alento, porque os bancos não queriam sequer abrir conta das associações, e o banco digital hoje trouxe uma concorrência e agora eles estão quase correndo atrás. E abre uma conta rápido, antigamente você para abrir uma conta era uma dificuldade, você levava ata, não aceitava, era uma guerra, hoje para o banco digital isso está mais fácil. Exatamente, então eu acho que a gente, eu acho que as comunidades é isso, elas aprendem rápido, elas correm atrás, mas a gente abre uma convocatória, uma chamada de projetos hoje e assim, com todos os recortes, territoriais, recortes temáticos, que a gente tem um compromisso muito grande também, não vamos receber muitos projetos se a gente só vai apoiar 30 ou 40, então a gente acaba sendo obrigado por uma limitação de recursos, colocar, né, menos, ter recortes, ter recortes temáticos, mesmo assim a gente recebe muitos projetos, a gente recebe 600 projetos para apoiar 30, 40, então nós temos uma limitação de volume de recursos que chega, né, existem barreiras para o acesso, mas se hoje todos os fundos, por exemplo, da rede como a, da rede de fundos como o Antário Amazônico estivessem recebendo um orçamento muito maior do que a gente tem, a gente canalizaria muito mais recursos, e a gente conseguiria ganhar escala de soluções, fortalecer esse tecido social, porque é isso, a gente faz uma doação que mesmo que seja para a produção de alimentos, ele tem um componente político ali, de defesa do território, de defesa dos seus direitos, então a gente cria um tecido social que fortalece a democracia, né, e são os atores políticos. Ainda temos, dessas 600 que você recebe para apoiar 30, tem que ver aquilo, tem os recortes temáticos, recortes geográficos, tudo isso para conseguir apoiar ainda, o que ainda dificulta, então assim, ter organizações para apoiar tem, o difícil é ter recurso para chegar a todas elas, né, concordo, a gente aqui também passa pela mesma questão, não tem jeito, acho que o volume de recurso poderia ser maior para que a gente pudesse apoiar, chegar a mais organizações e mais territórios. Bom, é assim, agora vou focar um pouquinho na pergunta para a Yasmin, a Rede Como A está ajudando a promover o diálogo sobre justiça climática no Brasil, né, e assim, Yasmin, como a sociedade, sim, todo mundo, os ouvintes aqui estão ouvindo, mais organizações, parceiras nossas, como podemos fortalecer ainda mais o financiamento colaborativo e o apoio a essas iniciativas no futuro, né, como que a Rede Como A está trazendo esse debate aqui para que a gente possa ter uma reflexão e como que a gente consegue contribuir mais como sociedade civil no geral para ter um apoio maior a essas iniciativas no futuro, claro, fundo casa também tem um, tem um, trazer a sua percepção também sobre essa pergunta porque é algo que a gente tem que refletir mais, né, sobre que a gente quer chegar em mais territórios, como a gente traz esse debate para o nosso dia a dia aqui, para refletir sobre. Boa, obrigada, Bruno. Então, sim, como você falou, a Rede tem atuado nesse tema, tem buscado se articular junto aos membros, junto a parceiros para trazer mais visibilidade para isso. este mês, agora, no mês da Filantropia que Transforma, a gente está lançando uma iniciativa de incidência coletiva chamada como Apelo Clima, que vem de uma articulação entre membros já de anos, né, lá na COP27, 28, enfim, e agora se organizando dentro de uma iniciativa conjunta mesmo. A gente fez um processo de pesquisa, de mapeamento de soluções climáticas locais que os membros têm financiado, desenvolvido, cocriado com comunidades onde eles atuam, e a gente conseguiu mapear mais de 100 soluções climáticas locais só nesse primeiro exercício, nessa primeira leva, a gente sabe que tem mais coisas, tem mais coisas sendo criadas também, entre 2022 e 2023, 80% dos membros aumentaram o valor de, a quantidade de recursos que eles estão doando para esse tema, né, com todas as suas intersecções, então, a gente tem fomentado aí essa conversa dentro do ecossistema filantrópico, nas agendas de financiamento climático e tudo mais, justamente para fomentar essa atuação mais colaborativa, como você trouxe, mais cinérgica também com outras organizações doadoras da sociedade civil e quaisquer atores que estejam mais interessados também no alcance da justiça climática e no fortalecimento da resiliência dessas comunidades. Muitos dos fundos que a gente comentou aqui, dos exemplos que a gente trouxe, movimentos, organizações, enfim, recebem doações individuais também, então, acho que é importante também que a gente tenha enquanto pessoas esse engajamento, né, com, a gente precisa de todo mundo, né, afinal de contas, então, é muito importante que a gente tenha isso e também o fortalecimento de políticas públicas, enfim, essa incidência também na legislação como a Cris trouxe para que esses mecanismos de doação fluam de forma menos burocrática, enfim, e acho que a gente precisa cada vez mais dessa incidência a nível nacional e internacional para que os recursos cheguem mais nas bases e para que a gente consiga de fato apoiar aí essas soluções que as comunidades já têm desenvolvido historicamente, de adaptação, de mitigação, de conservação, de educação também que é super importante, de inovação tecnológica que as comunidades também têm criado, de fortalecimento dos seus territórios, de proteção dos seus territórios e assim por diante. Cristina? É, o desafio das mudanças climáticas ele é gigantesco, né, então, certamente a gente precisa de uma série de atores e de frentes para dar para dar conta e apoiar soluções em várias áreas como a Yasmin trouxe, né. Eu vejo que os fundos, que a filantropia do Sul Global, os fundos locais, os fundos ativistas são, além de uma inovação, como eu já coloquei aqui, são muito articulados e têm conseguido, sabe, Bruno, levar esse debate de uma maneira muito profunda, muito política e baseada em dados, em produção de conhecimento. Talvez esse seja o grande diferencial no campo da incidência que os fundos trazem. Eu acho que a gente tem que aumentar o diálogo com a filantropia nacional, a gente precisa aumentar, fortalecer esse diálogo com a filantropia nacional, a gente tem uma diversidade de filantropia no Brasil, filantropia que vem a partir do investimento social privado, filantropia familiar, existem alguns grupos que estão aí atuando para uma filantropia mais transformadora, tem várias iniciativas, e eu acho que devido a esses próprios desafios colocados para a gente mesmo, enquanto ser humano, estão nos obrigando a encontrar, olha, onde é que a gente se alinha, onde é que nós podemos somar, só que precisa ser mais rápido, a gente não tem mais tanto tempo, veja aí os incêndios chegando aqui em São Paulo, chuva preta hoje no Rio Grande do Sul, então a gente não tem tempo, a gente precisa acelerar esse diálogo, eu vejo que as redes, como a rede, elas são fundamentais, porque elas representam um campo, estruturam o diálogo, estruturam toda essa produção de conhecimento, e também para a filantropia internacional, acho que nós sabemos onde o recurso precisa ir, como ele precisa ir, a partir dessa escuta que nós temos com as comunidades que a gente apoia. Acho que a sociedade como um todo, como a Yasmin falou, muitos grupos, muitos fundos aceitam a noação de pessoas físicas e tem uma estrutura para recebimento, a gente precisa de engajamento como um todo, a gente precisa ter oportunidade de estar participando de espaços que seja possível essa incidência, então, o Fundo Casa desde 2020 tem ido para as COP de clima, para as conferências de clima, levando uma caravana junto, levando grupos, lideranças apoiadas para que esses grupos possam estarem nesses espaços de discussão, a gente não pode colocar barreira linguística, barreira econômica de custo, que é muito caro ir para uma COP, mais uma vez, quando chegou, quando é o momento dessas comunidades participarem ativamente desses espaços. Então, estar nesses espaços, poder incidir nos mecanismos da própria convenção, mas também em redes, em conferências de doadores da própria filantropia, seja nacional ou internacional, ter oportunidades de ampliar esse diálogo é muito importante. Então, eu acho que é o caminho, eu acho que é o que nós estamos fazendo, eu acho que a rede como a e outras, a Aliança Fundos do Air Sur e outras redes que existem estão fazendo um excelente trabalho e a gente precisa ampliar esse debate junto com as outras filantropias, com a sociedade em geral, a gente tem que correr, porque o nosso tempo está ficando cada vez mais curto. Cada vez mais curto, estamos correndo contra o relógio. Bom, Cristina e Edmine, estamos chegando aqui ao fim do nosso encontro nos podcasts, o tempo passou voando, eu poderia ficar aqui mais 2, 3 horas batendo papo com vocês, falando sobre o tema, mas infelizmente o nosso tempo é cronometrado, não temos que encerrar aqui, queria agradecer imensamente a participação de vocês, a disponibilidade de terem vindo aqui, de ter compartilhado conosco aqui também o conhecimento de vocês, o trabalho, o dia a dia da Rede Como A, do Fundo Casa, queria agradecer também ao nosso público que está aqui nos ouvindo, é um prazer tê-los aqui conosco, estamos encerrando agora essa temporada, queria deixar aqui, que nós vamos deixar na descrição do nosso podcast, os links do site e os perfis das instituições nas redes sociais, para que vocês possam acompanhar e conhecer um pouquinho mais do trabalho da Rede Como A, do Fundo Casa, e um pouquinho de tudo que a Cristine é de me falar aqui, queria saber se vocês queriam falar mais alguma coisa, dar um tchau para o nosso pessoal aqui, para os nossos ouvintes, ou se vocês querem pontuar ainda alguma coisa que eu não tenho falado, o microfone é aberto para vocês. Bem, eu posso também, quero agradecer o convite, de estar aqui com a Rede Como A, que é a nossa, assim, a gente é parceira em muita coisa, agradecer a Brasil Foundation, dizer que os fundos são mecanismos seguros, ágeis, e que a gente está preparado para receber recursos e fazer esses recursos chegarem, seja nas periferias urbanas, nos locais mais diversos e longínquos, então estamos abertos, eu acho que tem uma coisa interessante, Bruno, que os fundos têm uma flexibilidade para construir arquiteturas e arranjos que sejam, que fiquem bem para todo mundo e para fazer esse recurso chegar, sabe, há uma horizontalidade no trabalho dos fundos que talvez seja a minha maior paixão, né, acho que o poder que geralmente vem junto com o recurso, isso é muito, nos fundos é de uma maneira muito horizontal e eu acho que isso é o grande diferencial. Só como última informação, antes de me despedir de todo mundo, o Fundo Casa acabou de firmar uma parceria com o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal, onde a gente vai fazer pela primeira vez uma chamada para apoiar negócios da sociobioeconomia no Brasil todo e também soluções baseadas na natureza numa chamada, numa soma de 20 milhões de reais. Então, para você ver a potência que os fundos têm, né, de receber recursos em uma quantidade maior, de ganhar escala e de poder fazer com que esse recurso chegue e faça de fato a diferença. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, convido todo mundo que estiver nos escutando, que conheça a Rede Como A, conheça os fundos que estão lá e de repente tem um fundo aí muito perto de você, que você pode ser alguém para contribuir e de maneira geral, né, o campo em geral da filantropia que a gente possa iniciar aí um diálogo ou aprofundar um diálogo o mais rápido possível. Muito obrigada, obrigada Yasmin, querida, nossa parceira, muito obrigada, viu? É isso, também agradeço pessoal, obrigada Cris, todo mundo do Fundo Casa também, aí da Brasil Foundation também, convido todo mundo a seguir acompanhando a programação do Mês da Filantropia que Transforma, que ainda não acabou, ainda tem muita coisa legal, evento, publicação, campanha, vídeo, que os membros e que nossos parceiros têm se mobilizado para fazer, então a gente convida todo mundo a participar desse diálogo no formato que você preferir, conhecer os fundos da rede também, conhecer os outros fundos independentes, amazônicos, enfim, que a gente tem no Brasil, para que a gente possa ampliar esse diálogo como disse a Cris, e aproveito para contar para vocês também que no dia 12 de setembro, no caso amanhã, não sei que data vocês vão estar nos escutando, mas vai ser lançada a nota técnica da Comumá pelo Clima, que conta um pouquinho dessa motivação, desse histórico de articulação entre membros, traz exemplos desses mecanismos que a Cris comentou, de financiamento para as comunidades, de exemplos de programas sendo cocriados com as comunidades para trazer soluções climáticas, então a gente convida todo mundo também a conferir, acompanhar e se somar a esse movimento que a gente tem criado. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Yasmin, Cristina, obrigado nossos ouvintes, esse foi o último episódio da segunda temporada, e nos vemos em breve, sigam a Brasil Fundation, a Rede Comumá e o Fundo Casa nas redes sociais. Um abraço, tchau, tchau.